Então vamos lá, mais um Jornal das Ações aqui já focado também na movimentação da guerra no Oriente Médio e como pode estar aí então fazendo a movimentação, volatilidade junto ao Ibovespa hoje onde tivemos aí a movimentação, já vamos começando esse vídeo aqui já rapidamente mostrando para o amigo e amiga investidora né movimentação de hoje então fechamos no positivo 132.495 pontos mais 0,51% e tivemos aí o S&P 500 em queda menos 0,93% então são pontos bem interessantes de ser observados nesse vídeo onde vamos estar aí focando na InfraCommerce e FCM3, a Vale, a Pril, a ZV Travassos e também Bitcoin para que a gente possa estar vendo toda a movimentação deste dia do mercado financeiro né aqui no caso já é legal ser compartilhado com os amigos também focado né na movimentação aqui ó na nossa parte aqui dos estudos junto a corretora de investimentos a Clear onde já possamos estar aqui vendo esses pontos como falo vocês observando aí no médio e longo prazo né como está toda a movimentação do mercado financeiro pegando aqui a Vale, já é legal estar comentando com os amigos essa melhora né na nossa bolsa também as ações aqui que tem uma performance melhor no caso né tivemos a Vale hoje com R$ 63,92 fez uma máxima aí também de R$ 64,25 então volatilidade bem interessante aqui no ativo né um dos amigos podem ver comigo aqui que a preocupação nossa aqui do canal não temos a Vale em nossa carteira estamos observando aqui nessa faixa de preço abaixo aí dos R$ 60,00 né mas aí fica para nós aqui depois desse movimento bem interessante comprador ficou aqui ó, dois gaps bem próximos aqui a cotação hoje quase um quendo aqui de indecisão né mas como falo vocês estamos vendo aí agora também esse novo capítulo da guerra no Oriente né agora ficam todos aí apreensivos né com essa nova movimentação aí que estão falando junto a esses pontos né aqui no caso você vê com a gente então como estou falando pra vocês no caso da Vale esse gap logo abaixo muitos aí vêm já falando a respeito né que algumas casas vêm falando a respeito que Vale pode estar buscando aí R$ 73,77 mas como falo vocês são pontos interessantes da parte do gráfico que devem ser observados claro cada um com a sua expectativa né no caso aqui pegando a cotação de hoje observando aqui o primeiro fechamento do primeiro gap temos aí uma correção na casa de 4% R$ 3,97 fechando o outro gap abaixo temos aí um movimento aí de 7 menos 7,75% ou seja na casa ali dos R$ 58,85 como vocês sabem não temos a bola de cristal então não recomendamos a compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro mas é legal que a gente possa estar detalhando trocando com vocês rapidamente boas ideias a respeito do que estamos observando né aqui no caso alguns ativos que tem uma performance interessante tendo por base aí informações recentes né que já foi citado nos vídeos anteriores referente ao governo da China fazendo todo o incentivo né então se você ainda não viu aproveite tem aqui no canal ações e moedas vários conteúdos para que você possa estar de olho na movimentação aqui do mercado então se você também é novo por aqui já fica o convite aproveite e já se inscreva no canal clique principalmente no sino para receber rapidamente o próximo vídeo e claro já deixe o like motivando o canal aqui no segmento já do petróleo vamos observar aqui também a Prio vários amigos falando a respeito né que também tem vários pontos interessantes já falei para vocês na parte da extração do petróleo que teve ali a parte do Ibama né então estão todos aí de olho na movimentação do mercado né como eu falo para vocês a parte de gap né junto ali a Vale você observa comigo aqui ó temos também um gapzinho aqui ó que foi fechado hoje então um ponto bem interessante onde você observava comigo aqui ó movimentações anteriores né teve a parte da correção deixando gapzinho já veio então o fechamento aqui do mercado hoje tivemos uma melhora junto aqui a cotação do ativo saiu aí da casa dos 42 reais e 85 centavos buscou também uma nova máxima aqui no curto prazo fechando o gap em 44 reais com 77 centavos mas fechamento do dia 44 reais e 26 centavos então o gatilho focado aqui na parte do Ibama onde diminuiu a extração ali de 100 para 73 mil barris dia agora a expectativa para logo mais esse todo desmembramento aí dessa nova situação que está aí acreditamos que seja um ponto a ser observado ainda até o final do ano toda essa parte burocrática né saindo do radar liberando a Apriu pode porque não estar mostrando para nós aí uma melhora junto ali a parte da sua cotação legal de ser frisado para os amigos também cotação aqui no curto prazo já é legal de ser observado o topinho aqui na casa dos 52 reais com 15 centavos né estamos observando o ativo aí na casa dos 44 reais com 26 fechamento de hoje mas observando essa guerra no oriente é um ponto interessante né para que a gente possa como fala você estar de olho em todos esses novos movimentos aqui temos uma movimentação na casa de 18% em busca aí do seu topinho mais próximo anterior também a sua máxima anterior aqui no caso né então ponto legal também de ser ressaltado com os amigos já buscando aqui no caso já falamos sobre a Vale Apriu vamos buscando aqui a 0 e 4 a ZB Travasco que também vem no segmento do petróleo muitos amigos aí estudando com a gente aqui no canal estamos aí tomando calor ainda no ativo você vê comigo movimentação tínhamos né uma expectativa com as informações anteriores que veio fazendo aqui essa movimentação interessante né onde mostrou para nós aqui uma máxima na casa de 1,37 buscou aqui novamente essas movimentações anteriores aqui nessa outra barra aqui uma linha de tendência de alta né do topinho anterior na casa de 1,44 mas foi só um movimento aqui você observa no dia mesmo já deixou esse pavio superior vendedor já alertando que poderia hoje estar vindo uma certa movimentação aí continuando a sequência e veio o fechamento hoje 1,27 na Azeb 4 os amigos que estão aí estudando também estão posicionados na Azeb 3 no caso aqui estamos posicionados em Azeb 3 você observa o fechamento na casa de 1,30 né então é um ponto legal temos gatilhos pela frente já foi falado para vocês na Ajea extraordinária né se você ainda não viu como falei para vocês aproveite pegue junto ali a parte dos outros vídeos né que você terá aí todo esse conteúdo boas informações aproveitando aqui antes de falarmos aqui a respeito de infracommerce e FCM3 e também focado no Bitcoin vamos aqui observar a parte relacionada aqui aos comentários sim nossa comunidade vários amigos participando aqui então você já tem comigo aqui o amigo Gustavo vem falando a respeito da infracommerce e FCM3 porque ainda não houve o grupamento que temos aí toda uma norma né junto focado ali a CVM no caso tem todos os prazos ainda para que a empresa possa mostrar algum resultado algum movimento que o mercado entenda né que a precificação do momento não está coerente e possa porque não estar trabalhando acima da casa de um realzinho só né mas até o momento entendemos que o mercado não recebeu nada dessa tipo de informação que pudesse estar destravando a cotação do infracommerce o amigo Alexandre vem falando também que tem mil e FCM3 a 0,34 centavos louco para sair dela e você tem infracommerce na sua carteira como é que você está observando qual sua expectativa aqui no canal também estamos tomando calor no ativo e acompanhando na parte do gráfico vou passar para você também outro detalhamento de hoje para que você possa também já estar acrescentando né nos seus estudos o amigo abaixo parceiro também DRDG Magos agradecendo ao like que deixou aqui ó receber o coraçãozinho roxo aqui do canal Ações e Moedas aproveite você também já clique no like motivando o canal e compartilhe o vídeo também com amigos também que gostam de estar aí trocando boas ideias a respeito das pimentinhas né que estão aí fazendo muito alvoroço no mercado nossa bolsa no caso de valores disparando pode criar uma ótima oportunidade para vender todas as ações ele deu uma risadinha aqui no caso não é complicado observando a nossa bolsa estamos com a Selic com essa nova manutenção de ajuste né e aí já vem alguém falando aí a respeito que pode ter mais acréscimo vamos dizer assim nesses juros né nas próximas duas reuniões já estão falando de uma probabilidade média alta de 11,75 a 12 não sabemos né mas logo logo já estará chegando as próximas novas reuniões do Copom amigo Rob também vem falando provavelmente vai ficar lateralizado até sair o resultado do terceiro trimestre e falando em terceiro trimestre hoje dia primeiro de outubro já é abertura então dos trabalhos para o quarto trimestre do ano de 2024 então já fica para nós só a expectativa agora do resultado não tem mais nada que fazer a empresa referente a essas movimentações aqui do terceiro tri amigo Max também sempre parceiro deixando seu like obrigado pelo like a parceria penso no mesmo então tudo indica que vai cair mais depois do terceiro tri de 2024 então aí como falo a vocês temos que ficar alerta olhando toda a movimentação amigo 10g Max também complementa o resultado novos prejuízos e perda de clientes fazendo o preço da ação despencar essa parte focada aí nos clientes atendidos pela empresa é um ponto bem interessante que nós aqui do canal ações e moedas queremos estar de olho observando também o custo ali da parte operacional da assessoria também é um ponto bem interessante como é que está se dando todos esses pontos para que a gente possa ir no curto prazo porque não ter alguma outra visibilidade amigo espião de Deus vem falando vou aguardar o grupamento então ele já se considera na expectativa do grupamento pois esses preços todos ficam com medo de colocar mais dinheiro nessa empresa vamos aguardar para ver se cai mais ou irá manter então 015 016 estamos observando ontem vamos observar hoje na parte do gráfico como é que está toda essa volatilidade do ativo também no caso aqui o amigo Ronan vem falando que não é bom investir no ativo aqui no caso cai na movimentação quem quer amigo dólar rexona vem falando também agradecendo o like do amigo do dólar rexona consegui comprar a mercado pelo banco inter ontem eu tentei fazer algumas operações aqui pela clear colocando no caso aí não estava dando não até está observando a outra empresa também a pdgr lá 3 estava querendo comprar também na casa do 0,01 centavos que eu andei comentando aqui falando com os amigos na movimentação também não estava comprando também mas como falo vocês vamos acompanhando e vendo o mercado amiga Adriana também agradecendo aqui já deixou o like dado like 14 obrigado pela parceria Robert também 2810 essa pimentinha está pior que malagueta sim estamos vendo que não está fácil aqui esse ativo no momento amigo Luiz boa noite pensando em adquirir mais um 8 mil reais em ações da EFM3 não saí não saí no caso de 15 a 16 centavos será que vai essa semana risos vamos observar agora então par da cotação da infracommerce no caso também que é legal já de ser compartilhado né EFM3 como eu tenho falado também a respeito aqui no canal vocês sabem também tenho na minha carteira o Bitcoin já falei em vídeos anteriores é legal também que vários amigos estão perguntando a respeito né do Bitcoin legal também de ser comentado a dúvida de vários amigos é como comprar Bitcoin sem corretora no caso né é bem interessante você pode estar fazendo o B2B fazendo a compra direta com outras pessoas que já tenho ali o Bitcoin queiram estar fazendo suas trocas na internet tem muito pessoal aí claro você tem que pesquisar observar no caso né para estar fazendo todo esse movimento do Bitcoin né outros vem falando também a respeito da movimentação do Bitcoin Bank se é confiável né então estamos aí com mais informações para vocês a respeito do Bitcoin também que hoje estava falando para vocês na parte focada aqui ó estamos já vendo uma melhora né na parte aqui do risco né o Free Green Index né que estava no 52 hoje o arrefecimento voltou para o neutro porque estou falando vocês focado né na parte que a guerra no Oriente aí que está movimentando todos os mercados deixando vários mercados apreensivos né temos aí a parte da expectativa da impressão logo mais pelos bancos aí monetário né fazendo uma movimentação melhor junto ali a essa liquidez no mercado podendo buscar extrativo de risco no caso né aqui um risco um pouco mais elevado no caso a parte do Bitcoin mas passa para nós no momento da gravação últimos sete dias voltou quase aí a movimentação toda menos 5,15 24 horas uma queda então de menos 3,16 60.967 dólares aproveite e coloque nos comentários também se você está diversificando sua carteira com fundos imobiliários Bitcoin como é que você está observando o movimento do mercado na parte também de fundos imobiliários vamos observar logo mais vários amigos falando né que HGLG11 também está em correção um fundo imobiliário que chama a atenção nossa aqui mas como estamos vendo aí a Selic podendo ter nas próximas reuniões mais alguma movimentação de correção já ficamos aí vendo na parte das ações o que pode e também Bitcoin na parte de sua reação logo mais ter o custo oportunidade referente ao que já se espera se você vê no caso bolsa para cima é uma movimentação esperada de um dólar fazendo uma prévia correção caso não aconteça temos que observar quem está ali certo numa congruência desinteressante no momento e no caso também focado aqui como falo vocês no Bitcoin entre outros observando a guerra também logo mais pode estar porque não mostrando alguns pontos interessantes infracommerce hoje você vê comigo aqui no caso IFCM3 hoje temos aqui cotação 0.16 centavos já tinha comentado com os amigos vídeos anteriores a respeito do pessoal e do day trade o intraday que estava movimentando o ativo já tinha comentado com os amigos vem na casa do 0.15 o pessoal já fazendo sua movimentação também soltando o ativo no 0.17 então estamos observando aqui já 1, 2, 3 dias movimentação aqui do pessoal no 0.15 soltando aqui no 0.17 então é legal que a gente possa ver esse rompimento como tivemos aqui anterior buscando aqui na casa do 0.20 esse que ainda foi no dia 23 de setembro mas aí você observou que o mercado já novamente trouxe ela para essa fase de preço 0.15 a 0.16 então tem um fluxo muito grande aí estamos observando parte também dos shorts né então o pessoal com certeza está gostando dessa fase de preço então aí também dificulta um pouco mais a movimentação do ativo aqui no caso você vê comigo hoje movimentação 0.17 centavos imaginando aí um aumento 0.02 quem comprou no 0.015 centavos hoje com uma movimentação aí colocando no bolso 0.13 vírgula trinta e três por cento então nada mal observando aí quem tomou o risco no ativo no curto prazo aí podendo ter feito essa movimentação caso suas ordens foram concretizadas é como se eu for pra vocês estamos observando já falei pra vocês no comentário daqui tentei fazer algumas compras em determinados ativos e aí não tive a movimentação efetivada né mas conforme vocês temos que ficar de olho em toda a volatilidade do mercado pra que a gente possa no médio e longo prazo estar aí tentando né potencializar das melhores maneiras o nosso capital então amigos vídeo bem rápido focado o jornal então das ações de hoje com esse foco junto a guerra no oriente já falando pra vocês a respeito das ações da infracommerce e fcm3 a vale a vale 3 a prio prio 3 a zeve travassos a zeve 4 e a zeve 3 bitcoin hoje também e vou e bovespa hoje obrigado pela parceria de vocês até mais e aí e aí e aí Obrigado.